Olá meus amigos aqui do canal Rouba Sobre Rodas, no vídeo de hoje um segredinho para você que está pensando em comprar o carro mais vendido da Volkswagen e não, a gente não está falando do Gol que inclusive saiu de linha e não é mais fabricado no Brasil se você não sabia disso, corre se atualizar porque o Gol morreu e nem do Polo Trek que ficou em seu lugar e nós fizemos aqui um videozinho de avaliação que você pode conferir aqui no card depois ou o link na descrição a gente está falando do Volkswagen T-Cross sim, o SUV da Volkswagen ou como ela gosta de chamar o SUVW é, a Volkswagen tem essa característica de chamar seu SUV de SUVW ele foi o mais vendido pelo Volkswagen em fevereiro e inclusive o mais vendido até o momento acumulado no ano e no ano passado ele só perdeu efetivamente para o Gol, ele foi o segundo Volkswagen mais vendido e agora que o Gol saiu de linha ele está nadando de braçada dentro do portfólio da Volkswagen, digamos assim vendeu 4.294 unidades em fevereiro olha aqui o ranking da Fena Brava se eu não me engano foi o sexto mais vendido do Brasil no ranking de automóveis inclusive é o novo Best Seller da Volkswagen e aí você pensa assim, segredo do mais vendido? pois então é bom você se informar e é por isso que você está aqui no canal Rouba Sobre Rodas para não comprar gato por lebre e logo logo ele vai mudar gente então bora conferir como ele vai ficar e ver se faz sentido para você esperar ou não pelo novo modelo para decidir sobre sua compra se você é novo por aqui, bem-vindo ao canal Rouba Sobre Rodas onde a gente traz lançamentos automotivos, segredos como este do novo T-Cross 2024 avaliações, aulas técnicas, dicas de preparação e muito mais do mundo automotivo sem mais delongas, bora ver o que vai mudar no T-Cross 2024 e se vale a pena esperar para comprar o seu e olha só como ele ficou pessoal sim, ele vai ficar praticamente como esta foto isso é uma foto gente, não é uma projeção essa é a foto real de divulgação da versão lançada no México que é produzida basicamente na Índia hoje é gente, infelizmente essa versão reestilizada já não vai mais para o México do Brasil e agora ela vem da Índia é triste viu, eu não sei se a nossa economia ficou tão mal assim nos últimos anos a ponto de a gente não conseguir exportar mais nem para o México se alguém tiver alguma ideia, por favor, habilite-se e comente aqui nos comentários do vídeo porque eu achei muito chato a gente perder a venda para o México para a Índia, que fica do outro lado do mundo praticamente enfim, vamos lá ou será que esta versão nossa não vai seguir essa? sim, tem um senão que ali na frente eu vou mostrar para vocês mas bora ver como ficou essa versão mexicana que ao meu ver está muito mais bonita que a atual porque tem uma frente muito interessante vamos lá ver? e por que eu disse que essa frente é muito mais interessante? gente, confere aqui ela mudou praticamente tudo é novo farol em LED maior que o anterior, bem mais parrudo um novo para-choque, uma nova grade cromada e se repara bem é a frente praticamente do Tiguan que vendia antes da nova reestilização mundial olha aqui, Tiguan Tiguan olha assim, é muito parecido gente ficou praticamente igual é como se fosse um mini Tiguan sim, o design da Volkswagen trabalhou forte para deixar o Tiguan como se fosse um mini Tiguan ou seja, para deixar de ser um polo grande e ser um mini Tiguan subir de degrau no design, tá pessoal? as dimensões são praticamente as mesmas bom, aonde importa é exatamente a mesma não mudou nada no espaço interno nem no porta-malas pode ser que essa nova frente novo para-choque traseiro cresça a dimensão do carro mas daí um paralelo, tá gente? é só para a Volkswagen dizer que cresceu é mais ou menos o que ela vem fazendo com o Virtus que disse que ficou maior cresceu uns 8 cm só de para-choque o carro ficou maior só para atrapalhar nas vagas de garagem e de estacionamento porque de fato as dimensões onde importa interior e porta-malas não muda nada mas de fato, pessoal olhando o carro novo eu particularmente gostei eu acho a cara de Tiguan mais parruda mais SUV, sabe? farol maior grade mais imponente mas, né? gosto, cor e amor não se discute você gostou? se gostou então já aproveita e dá aquele tapa legal no dedão de que está gostando do vídeo de conhecer esse segredo antes de comprar o seu T-Cross que nos ajuda muito a trazer novos segredos e novas avaliações para vocês vocês não sabem como ajuda mesmo, gente então gostou do vídeo deixa seu joinha que ajuda um monte o canal afinal a frente ficou realmente tão diferente que a Volkswagen lá no México preferiu até rebatizar ele, tá? não chama mais T-Cross chama Taigun que é o mesmo nome do T-Cross na Índia então no México com essa frente nova mudou tanto ele deixou de ser T-Cross e virou Taigun e aqui que eu faço um senhor porém do porque eu comentei antes que eu acredito que na versão brasileira talvez a gente não tenha este Taigun ou Mini-T-Bahn é, gente por que eu acredito que talvez a nossa versão T-Cross 2024 no Brasil não seja essa que acabou de lançar no México bom pois assim como a Volkswagen fez no Virtus olha como é o nosso Virtus e olha como é o Virtus da Índia tá vendo que o farol é diferente? é, gente no Brasil a Volkswagen preferiu aproveitar o farol de LED do Nivus não é cara que o Virtus parece agora um Nivus ele parece mesmo que o farol é o mesmo então pelos flagras em teste dá uma olhada só parece mais que ela vai aproveitar o próprio farol de LED que já tá no T-Cross que foi introduzido nos últimos anos como opcional na versão Highline e redesenhar a disposição interna das versões mais simples de entrada onde o farol é alógeno e não de LED ou talvez ela coloque o próprio farol de LED a full em todas as versões como ela fez no Virtus que o mesmo sendo o farol do Nivus é igual mesmo na versão manual mais baratinha então eu acredito que a Volkswagen deve seguir nesse caminho e por que eu acredito que ela vai seguir nesse caminho porque é o que ela vem fazendo está histórico ela fez isso no Virtus fez isso no Polo se vocês não se enganem o Polo reestilizado europeu olha aqui a versão GTI como é linda a traseira mudou a lanterna na versão brasileira não mudou no Polo Track ela inclusive aproveitou a disposição do farol anterior só mudou os elementos internos para aproveitar o desenho fez um para-choque novo e lançou uma versão nova que não existe na Europa então eu não duvidaria que ela lançasse um T-Cross Tupiniquim mais para o Brasil inclusive isso justificaria porque não está indo mais para o México que a nossa é diferente da Mundial do que lançar igualzinha mexicana que eu particularmente achei mais bonita se você não sabia que ela tinha feito isso confere aqui por exemplo o nosso review do Polo Track para ver quanta coisa a Volkswagen mexeu para fazer uma versão só nacional então desenhe um novo para-choque aqui para fazer uma versão brasileira fica parecido com a vendida na Europa por exemplo que já tem uma mini reestilização aqui eu acho que é o que vai acontecer pelo nosso histórico da Volkswagen aproveitamento de peças o Virtus ela já trouxe o design da versão reestilizada na Índia mas teve uma característica diferente com o farol do Nibus então se vocês acompanham o canal sabem que ela fez isso no Polo mudou só a disposição de lanterna para ficar parecido então gente se você não sabia se inscreve já aqui no canal ativa o sininho de notificações para não perder esses segredos como esse e ajudar você nas compras e se você já nos acompanha aqui no canal Rouba Sobre Rodas então você já está sabendo de primeira mão de tudo o que está acontecendo no automotivo novidades lançamentos e muito mais de segredos que a gente começa a trazer para vocês para ajudar vocês na decisão de compra tá Rouba mas tu está achando isso ou tu tem fatos e argumentos para comprovar gente a foto anterior que eu trouxe é de um flagra publicado pelo site Altos Segredos assim como o do Motor 1 os links completos das reportagens eu vou deixar aqui na descrição do vídeo ou a Volkswagen está escondendo o jogo ou de fato a nossa reestilização vai ser mais leve do que a Indiana só ver pelas fotos que dá para notar que é o mesmo farol com alguma disposição diferente ali ou de fato ela está escondendo o jogo e os carros que estão rodando de teste não estão ou tem uma máscara ali não tem o farol exato que vai ser a versão final mas eu acho difícil ela ficar com a cara de mini Tiguan infelizmente o que eu acho que vai seguir esse caminho é porque no Brasil vamos lá o Brasil tem acordo de livre comércio com o México ou seja redução ou isenção de impostos tanto de carros que vão do Brasil para o México como vice-versa então essa decisão da Volkswagen de vender lá a versão indiana deve ter muito a mais a ver com o design com esse posicionamento da Volkswagen de uma nova nomenclatura lá no México de Taigun do que de fato questão de competitividade da fábrica brasileira então é o que me leva a crer pelos históricos da Volkswagen ou por essa questão de não faz muito sentido deixar de exportar do Brasil para lá agora sim sem mais nem menos que a nossa versão deve ser diferente e daí talvez explique por que a nossa versão não está indo para o México será? mas vamos lá o que mais que deve mudar ou não muda quase nada? pois então gente na lateral não muda nada nada mesmo olha aqui como é a versão do Taigun que mudou bastante então dessa versão para o México não muda nada na lateral exatamente a mesma o que não muda nada também na fórmula da Volkswagen ela não mudou nada na lateral do Virtus e do Polo nas estilizações de meia vida então faz muito difícil ela querer fazer isso para o T-Cross na traseira daí sim tem uma novidade ela reformula o para-choque e reformula a posição das lanternas só interna a lanterna é exatamente a mesma mas muda o formato das luzes internas só que tem uma novidade bem interessante aqui que não é só disposição de luzes vamos a ela qual a novidade interessante gente? agora aquela faixa preta gigante que ligava os dois lados das lanternas do T-Cross ela vai deixar de ser decorativa e vai ser finalmente funcional olha como é aqui a imagem da mexicana ou indiana pelo menos da indiana liga tem um LED ali que liga fora fora eu só não sei dizer se é por causa do freio ou de posição mas agora toda aquela faixa de lanterna do T-Cross é funcional e acende o que me leva a crer finalmente dona Volkswagen porque fez um lanternão desse tamanho para acender as pontas não fazia muito sentido então você que tem ali uma questão visual do plástico fumê seguindo mas né uma senhora de uma lanterna que não acendia nada mancada né dona Volkswagen você não é que ela fez de propósito para na hora da reestilização ter o que fazer na traseira né gente e vamos lá em termos de melhorias internas pessoal bom ela deve seguir o padrão do novo Virtus ou seja subir o nível de acabamento para estar melhor perante a concorrência porque por mais que naquela linha de time que está ganhando não se mexe a concorrência não para de se mexer só nas últimas semanas a gente teve a chegada de um novo chinês o Raval H6 a volta da versão esporte de entrada do Compass por menos de 180 mil reais continua sendo um absurdo de cara e o Creta com versão limitada N-line ou seja concorrência vai se mexendo degrau de cima degrau de baixo daqui a pouco vem mais gente fazendo opções de crossover tipo nivos então a Volkswagen tem que se mexer então minimamente ou seja a Volkswagen deve colocar fração nas portas de tecido dianteiras que ela já fez isso no Polo e no Virtus e deve melhorar o acabamento do painel ou colocando o vinil como ela fez no Virtus ou uma nova tonalidade dos prásticos da Volkswagen de Volkswagen deixa de ser tanto prástico e quenta meu filho bota alguma coisa ali mais soft touch o pessoal paga 180 mil reais num T-Cross para plástico e por que gente eu digo que a Volkswagen deve mexer nessas partes minimamente se não em mais porque ela não tem mais muito que recorrer para ter novidade dentro do T-Cross gente ela já gastou as novidades porque sim o T-Cross nos últimos anos já ganhou o volante o volante do Nivus a manopla do Nivus o ar-condicionado digital climatrônica aquele touch que não precisa apertar o botão só passar assim integração dos controles do ar-condicionado na central multimídia Volkswagen Play famosa nova grande 10.1 polegadas enorme as entradas de USB tipo C tanto na frente como para os passageiros de trás e o carregador de celular por indução ou seja novidades no interior só se a Volkswagen não surpreender porque meio que ela já foi fazendo isso nos últimos anos cada ano cada versão nova do T-Cross foi ganhando alguma coisa perdeu uma ou outra ali mas de fato ganhou mais equipamento ao longo desses anos e mecanicamente vai mudar alguma coisa eu acho difícil tá gente porque assim não é o que ela fez nos últimos carros mas vamos lá como o T-Cross vende muito para frotista mesmo mas assim para um caramba olha só foram quase 2 mil unidades de acordo com a Fenabrave vendidas para frotistas em fevereiro frotistas entende-se locadora e outro CNPJ tá gente não digo frotista mas pode ser alguma empresa comprando seu carro também para trabalhar o que eu acho meio difícil no caso do T-Cross tem mais caras de locadora mesmo ou frota de empresa para executivo coisa assim então o que eu acredito é que assim como ela fez no Virtus ela pode colocar o novo conjunto 170 TSI automático que é um motor com menos potência e o câmbio mais como é que a gente falou no review do Virtus se você perdeu o review do Virtus clica aqui que a gente explicou inclusive tecnicamente porque a Volkswagen mexeu no câmbio porque esse câmbio na verdade não é a mesma versão 6 marchas da versão 200 TSI ele é um câmbio com um rating de força de torque que ele aguenta ou seja uma especificação técnica menor e é por isso que a Volkswagen conseguiu baixar o preço de algumas versões de entrada tanto no Polo como no Virtus então eu acredito que ela pode sim fazer isso no T-Cross as versões Sense que é voltada para PCD ou a TSI que é voltada basicamente a venda de locador e frotas ela trocar o câmbio e o motor para calibração mais leve mais fraca digamos assim de 170 Nm de força ao invés de 200 para baixar um pouco o preço para pelo menos ter uma margem ali de manobra perante a concorrência as demais eu acho muito difícil a Comfortline deve permanecer com o conjunto 200 TSI assim como aconteceu na Comfortline do Virtus e a Highline que daí no caso do Virtus a gente tem 200 TSI e no T-Cross sempre era 250 TSI nas duas uma ou a Volkswagen vai manter Highline chamando 250 TSI ou quem sabe ela muda a nomenclatura e passa a chamar Exclusive como aconteceu com o Virtus sim o Virtus tem uma versão nova que entrou no lugar da 1.4 GTS que relembra o Exclusive Santana dos anos 90 quer conferir ela? card ou link na descrição bom Rovani já vi que vai mudar alguma coisa ou a gente ganha uma versão mais bonitinha que na mexicana ou minimamente uma tupiniquim mas vai mudar os carros de teste estão aí provando isso pra gente flagra de teste é bom pra isso muito bom pra saber que tem coisa novidade andando mas também tem outra forma de saber que tem novidade andando o modelo T-Cross está com bônus a Volkswagen está rifando os últimos anos do modelo 2023 com taxa zero e bônus de até 6 mil reais até o fim de março ou seja já está testando no Brasil com uma versão reestilizada e está vendendo o atual com bônus o que é meio estranho porque todos os carros no Brasil no quarto subem de preço então até a desculpa da inflação já acabou mas continua subindo logo tem novidade vindo por aí ou seja o que eu acredito passar dessa leva de lançamentos agora dos final de ano do Polo começo do ano agora com o Polo Trek e do Virtus que acabou de ser lançado chegou nas concessionárias agora no dia 9 de março para o marketing da Volkswagen não esfriar e ela continuar aparecendo na mídia como aqui no nosso canal é bem provável que o novo T-Cross seja lançado ainda nesse semestre já como modelo 2024 não vai ser como modelo 2023 porque a versão atual já foi lançada em setembro do ano passado como modelo 2023 então o novo modelo quando chegar já vai vir como ano ano produzido agora mas modelo 2024 e você o que você achou do novo T-Cross a la Tiguan prefere esperar pela nova versão você que está pensando em comprar o Tiguan Tiguan até me confundi você que queria comprar o T-Cross vai esperar ver se ele vai ficar com cara de Tiguan ou pelo menos minimamente o que vai mudar nele para comprar um modelo novo ou prefere aproveitar os descontos e chegar para o concessionário eu já vi na internet eu estou acompanhando o Rovani e vi que vai mudar então eu quero um desconto maior que esses 6 mil reais se é para levar a versão 2023 porque de fato gente comprar a versão agora com o preço cheio não faz muito sentido ter a reestilizada chegando por aí vai ser literalmente comprar e perder dinheiro porque vai perder preço muda de ano o modelo já perde um pouco se reestilizou fato né gente vai cair mais então usa essa informação a seu favor e negocie o preço do seu T-Cross se você está pensando em comprar um por agora e você acredita o que a Volkswagen vai fazer trazer a versão mexicana igualzinha a essa da Índia ou seja trazer a versão indiana que está vendendo no México ou a gente vai ficar com uma versão brazuca tupiniquim feita só para o Brasil o que você acha comenta aqui no vídeo o que você achou qual versão você prefere comprar ou está admirando nas ruas porque o preço atual do carro está difícil até de querer comprar a gente até quer mas sonha e fica admirando o carro passar na rua porque está difícil de comprar carro no Brasil hoje em dia e se você está pensando em comprar o seu e gostou de saber dessa novidade vindo então tapa no like do deidão se inscreve aqui no canal rouba sobre rodas que assim que sair a versão a gente vai trazer a avaliação para vocês e vamos tentar e se inscreve no canal e se inscreve no canal e não perca os próximos vídeos aqui ó especialmente para você e não perca os próximos vídeos e não perca os próximos vídeos e não perca os próximos vídeos